Olá, seja bem-vindo ao Pele em Pauta dessa semana. Estamos iniciando uma série muito especial. Durante os próximos dois programas estaremos falando sobre o envelhecimento, ou melhor, sobre a mulher madura. E para falar sobre esse tema tão interessante, eu convidei aqui não apenas uma pessoa, mas um casal dermatologistas que se dedicam, dedicam a vida a trabalhar com esse público tão especial e se dedicam realmente a falar sobre esse assunto que é muito interessante sobre o que acontece no decorrer dos anos e com a pele e os cabelos das mulheres maduras. O doutor Leonardo Neves e a doutora Beatriz Abreu. Tudo bem, doutora Beatriz? Tudo bem e você? Tudo bem, tudo bem, doutor? Doutora Leonardo. Tudo bem. É uma honra recebê-los aqui no Pele em Pauta. É um prazer pra gente. E eu acredito que vocês tenham muito a falar sobre o trabalho de vocês, porque é um trabalho que eu conheço, né, acompanho e acho muito interessante essa abordagem que vocês têm com uma faixa etária tão especial que, inclusive, vocês vão nos esclarecer aqui o que que é, qual o conceito de uma mulher madura e o que pode ser feito, né, para o bem-estar e a beleza dessa mulher. Doutora Beatriz, eu sei que você se dedica muito às questões ao tratamento capilar. É diferente tratar o cabelo da mulher madura? Explica também, por gentileza, qual é a faixa etária dessa mulher em relação à mulher mais jovem? Olha, as diferenças, é claro que elas existem, porque o corpo muda com os anos. A gente considera uma mulher madura uma mulher que, em torno do climatério e da menopausa. Então, se você pegar qualquer estudo de ginecologia e obstetrícia, vai te falar que uma mulher madura é aquela que está, começa mais ou menos assim, dos 45 até os 55 anos. Sim. E depois disso, né, a senescência seria realmente depois dos 60 anos. Então, essa mulher dos 45 até os 60 anos, a gente considera uma mulher madura. E por que que essa faixa etária, o que que essa faixa etária traz de diferente na condição do cabelo, ou até mesmo da saúde? São muitas mudanças. E como hoje a ciência, a tecnologia, trouxe muitos benefícios para a gente, trouxe benefícios também para a saúde do cabelo. Uma queixa muito comum das mulheres nessa faixa etária é o ressecamento do cabelo, a diminuição do volume, do brilho, da maleabilidade. Isso são as queixas mais comuns. Eu não estou falando aqui de doença. Eu estou falando dessas queixas que vão acontecendo normalmente. E é perceptível. A mulher sente mesmo essa diferença. Ela sente isso. Ela sente. Ela vai fazer um rabo de cavalo, ela nota, nossa, o meu rabo de cavalo está tão fininho, ele era tão grosso. Então, essas são as queixas mais comuns. Cabelo ressecado, cabelo mais fino, diminuição do volume, queda aumentada. Elas notam também o cabelo caindo mais. E por que isso acontece? Isso acontece por causa das alterações hormonais que acontecem nesse período. Com a proximidade do climatério e da menopausa, vai havendo diminuição da produção de estrógeno. Tem ginecologistas que falam que o estrógeno é o hormônio da pele e do cabelo. Então, o que vai acontecendo? O cabelo também vai ficando mais branco. Então, aumentam as tinturas. As tinturas com grande frequência ressecam muito o cabelo das mulheres. Hoje a gente tem umas tinturas bem bacanas, bem interessantes, com uma tecnologia mais evoluída. Mas mesmo assim, isso acontece. E existe, então, a diferença entre o cabelo da mulher jovem e da mulher a partir dos seus 48, 50 anos. E isso também, você tem algum tratamento específico para cuidar desse cabelo? Olha, com certeza. Eu só queria relembrar também um fator, que é o seguinte. Também por volta dessa idade, a gente começa a usar mais medicamentos, tanto homens quanto mulheres. Às vezes a pressão sobe, às vezes o colesterol sobe. E vários medicamentos que são usados a partir dessa faixa etária, podem influenciar também no ciclo do pelo, no aspecto, na textura do pelo. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente trata uma mulher madura. Perfeito. Avaliação de exames, avaliação dos minerais, do estado de saúde da pessoa, hemograma. Então, antes de propor um tratamento, é feita toda uma triagem, toda uma análise, né? Com certeza, um exame físico completo da pessoa, para ver se tem alguma outra correlação. É muito importante a gente avaliar, não só a cosmética do cabelo nessa fase, mas também o estado de saúde da pessoa como um todo. Sim. E quais são os possíveis tratamentos? Nossa, hoje tem muitos tratamentos. Que bom, é uma notícia animadora, né? Não. Porque essa notícia, ela é recente. Há pouco tempo, a gente não tinha essa gama de tratamentos, ou tínhamos. Não, olha, na verdade, eu diria que nos últimos 10 anos, muita pesquisa que estava em andamento, teve seus resultados, e muita coisa boa pode ser feita hoje. Sim. Você começa desde a medicação oral, se há falta de ferro, se há falta de alguma vitamina, você pode, você começa, é obrigatório que você comece com a reposição do que estiver faltando. Se tiver alguma outra comorbidade, alguma outra doença que esteja levando a isso, alteração endocrinológica, muitas vezes você precisa de dar ajuda de um colega endocrinologista, ou de um ginecologista para te ajudar. Então, primeiro essa parte. Depois, tem muita coisa bacana, tem tratamentos domiciliares, também de você passar, tem loções que você pode passar no couro cabeludo, tem shampoos muito interessantes, não só de uso cosmético, mesmo os embelezadores, os clareadores, as tinturas. Hoje a gente tem muita novidade para poder trazer mais felicidade para a mulher, né? Sim. Qual que é o benefício de um profissional como você, o doutor Leonardo, que se dedicam... Claro que vocês, como dermatologistas, atuam em toda a área da dermatologia, todas as áreas de atuação da especialidade em si, mas vocês têm um trabalho específico com essa faixa etária. Qual que é o benefício de procurar um dermatologista com essa ênfase? Existe um entendimento melhor sobre essa mulher a partir de 45 anos? Olha, com certeza. Primeiro, nós somos médicos, e como médicos, a gente procura dar um atendimento integral a essa mulher. Ao mesmo tempo que o cabelo também sofre alterações, a pele sofre alterações, e você enxergando a pessoa dessa forma integral, dessa forma completa, você acaba podendo melhorar tanto o cabelo quanto a pele. Não tem jeito. A gente, os anos vão passando, e a gente vai modificando o corpo, vai precisando de cuidados especiais. Assim como a gente precisa hoje de fazer mais ginástica, a gente precisa ter mais cuidado com o cabelo. Talvez uma menina de 20 anos, ela não tenha que ter os mesmos cuidados, a mesma atenção com o seu cabelo, com a sua pele, do que uma mulher de 50 anos. Então, isso faz toda a diferença quando você aborda essa mulher de forma integral. Tem alguma dica que a doutora possa deixar para a mulher dessa faixa etária, que está muito preocupada, porque muitas vezes está se aproximando dos seus 50 anos, os cabelos começam a não ficar com o mesmo vício. Alguma dica que a doutora possa dar para quem está com alguma queixa nesse aspecto? Eu acho que a dica mais importante que eu posso deixar aqui é Não se desespere, porque muitas vezes a mulher começa a notar isso e sai em busca, desenfreadamente, comprando uma porção de produtos, às vezes caríssimos, fazendo uma porção, químicas variadas mudam de uma para outra. Muitas vezes, assim, sem entender que ela, do mesmo cuidado que ela tem com a sua saúde, ela tem que ter com o cabelo dela, não pode se desesperar, não pode ter atitudes intempestivas. Procurar um profissional sério, ter paciência, que muita coisa boa existe hoje para a gente poder ajudar essa mulher. E acreditar que a ciência também está aí para ajudar. Com certeza. Muita coisa evoluiu. Muita coisa evoluiu. Muitas pessoas, às vezes, chegam a desacreditar quando a gente propõe determinados tratamentos. E, ao final, elas falam, nossa, mas melhorou tanto, eu estou tão feliz. Então, é isso. Calma, porque tem muita coisa boa para a gente fazer. Para a gente finalizar, quais são os resultados esperados desses tratamentos? A gente volta a ver o cabelo crescer? Volta a ver o cabelo com uma textura melhor? É possível perceber isso? Com certeza. Você volta a ver. Não é uma coisa rápida. Eu sempre falo para minhas pacientes, Olha, nós vamos fazer o tratamento integral, se necessário, com outros colegas, ginecologistas, clínicos, endocrinologistas. Mas eu sempre digo, gente, paciência. Para você ver resultado no cabelo, no tratamento, uma vez feito o diagnóstico, o diagnóstico sempre é o mais importante. Sim. Existe diagnóstico. Então, vamos tratar o diagnóstico correto. Você tem que esperar, pelo menos de 3 a 6 meses, para você ter melhora no seu cabelo. Sim, tem muitas maneiras de você engrossar o fio, de você acelerar o crescimento desse fio, de você diminuir a queda, de melhorar a maleabilidade, melhorar a penteabilidade do cabelo, que é uma queixa comum que elas sentem. Então, com certeza, tem muita coisa para ser feita. Perfeito. Muito obrigada, doutora Beatriz. Eu que agradeço. Esse foi o Pelo em Pauta dessa semana, o primeiro de uma série de dois programas falando só sobre a mulher madura e o processo de envelhecimento. Te aguardo na próxima semana, onde estaremos conversando com o doutor Leonardo Neves. E aí Tchau, tchau.